Bem-vindo ao Rick Trip, esse é o seu canal de viagem do YouTube. Vamos dar continuação aqui para a batalha do Stalingrado, acho que é isso. Então se você já gostar do tema, já dá o seu like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não é inscrito. Vamos continuar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu acho que a ideia que ele deu de ir por trás é boa, de ir pela estrada. Vamos pela direita, vai combatendo os caras e toma o linha da águia por trás, pela estrada. Se a gente for pelo morro, a gente vai tomar uma falta toda hora. Eles ficam lá em cima, né? Só que por trás tem uma estrada que chega ali, vamos pela estrada. Dá para ir até pelo meio do mato, longe da estrada. Ali tem um deitado nosso. Ali ele não consegue progredir. Então é o seguinte. Calma a gente, já que ele consegue progredir... Se ele for com a gente onde a gente estava, ele vai fazer a festa última e a gente consegue fazer a supressão. Aquela bandeira a gente tem que pegar, não tem? Azul sim. Ela está mais para trás, ela está muito lá em cima. Fique com o Rodrigo. Se esconde e fica com o Rodrigo, porque ele vai pegar mais longe. É só segurando. Dá para você pegar o cara daqui. Não pega. Não pega. Ele está jogando para lá, tem que jogar muito. Chega mais perto. Ele não vai ver a hora que entrar na mata aqui. A gente pode descer aqui, ali. E aí você vai pegar ele. Acho que não pega. E aí eu vou correr lá e jogar granada. Tirei a água. Onde ele está? Está naquele mesmo buraco. Manja aquele vão da moita ali. Chega aí. Está vendo a árvore da frente? Se você jogar aqui, dois dedos para o lado, você vai ver um vão. Tipo uma xoxota. Bem no meio da... Olha a cabeça dele mexendo. Está vendo? Vou correr e jogar. Será que funciona isso aqui? É só puxar com força e jogar rápido. Vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.